Olá, cripto-maníacos, tudo bem? Vamos aqui hoje para mais uma... Mais uma tentativa de ficar bilionária, que tô brincando. Vamos aqui para a nossa... Ih, rapaz, não quer entrar? Tá aqui na minha cara, tá aqui. Vamos aqui para mais uma tentativa de dar uns tiros aqui para melhorar... Para melhorar aqui a nossa explota, né? Aqui no Eternal, deixa eu ver, eu tenho um contrato para essa de dois dias, um contrato para essa, tenho um contrato de seis dias para essa, essa daqui ainda não tem contrato. Lembrando que o Eternal derreteu, galera, e eu tive que... Reestabilizar meus planos aqui, porque hoje deu uma estabilizada no toque. Tá vendo? Mas tá lateralizada, eu vou sacar hoje de novo, porque eu não confio de deixar ainda, tá? Vai dar os tiros que der aqui, a gente vai pegar e fazer os contratos que der, se der, fazer o contrato a mais, né? Então tá faltando um contrato para essa, para essa e para essa, tá faltando três contratos. E o dinheiro vai ter que sair daqui do Eternal, pai. Não vou mais botar dinheiro no Eternal. É só tirando, comprando mais protas aqui, até o momento que eu tiver pelo menos dez protas, eu me só tirar, né? Depois eu vejo se eu reinvisto, se vai melhorar o jogo, como é que vai estar a situação do Eternal. Então, o que tem aqui? É a número um, a número dois e a número quatro. Tô aqui. Número quatro, vamos lá. Tô aqui. Despedição. Ah, gostaria de ir aqui. E a mamãe tá aqui só na mãe, cuidando do bebê dela. De novo essa coisa? Isso não muda. 83, olha. Essa daqui de 83, tá valendo 83 aqui. 83, vamos lá. Na primeira. Na primeira 83. Confirmar. Tá? Não confirmou. Quando dá esse bug aqui, não confirmou. Tá sem atividade. Bora lá de novo. Tá dando um bugzinho. Bora ver. Tô muito rápido aqui. Deixa confirmar. Confirmar. Tá? Vou pausar enquanto demora um pouco. Lá deu sucesso, galera. E aqui tem oito pessoas que viram como comprar uma Landia no Sandbox e na Mana. É muito pouca pessoa. Isso daqui vai dar dinheiro. Você compra uma Landia na Sandia. Eu vou comprar, se eu quiser. No mesmo dia já dobra o preço. Por quê? Porque quando eles vendem eles, é muito mais barato do que a venda privada. E fica duas vezes mais cara, tá? Então, é interessante esse vídeo. Uma monetização aqui rapidamente. Quarenta e cinquenta e mais um. De ontem pra hoje. Valeu, pai. Tamo junto. Deixa eu colocar aqui uma música de novo, Sashu. Cadê a música de novo? A mãe tá brincando com a outra aqui. Eu vou tentar fazer esse vídeo bem rápido. Cadê? 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 Com os tiros aí, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Coloca aqui esse daqui pra você ver. Mede ativo. É, como um pacuza. Tá, mas muito porcaria esse. Vamos mais um. Esse daqui, né? Pronto. Não demora muito. Vamos lá. Foi o quê aqui, olha? Vamos lá, vamos. Ganhei aqui um, 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 nove. Um, um, nove e um, 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 um. Vamos ver se é eternal miners. Sendo que esse dinheiro vai ser investido no eternal de novo. É reinvestimento, né? Não ganhei nada. 0,1. É, mano. Agora, agora pronto. Agora deu pouco. Porque tá só uma expedição, mano. Não vai dar certo esse negócio. Tá ganhando menos agora no eternal. Sete dólares só, pô. Bora ver quanto é que... Diminuiu o lucro no eternal. Diminuiu o lucro no eternal, pai. Vamos aqui para as... Expedições de novo. Tiro aqui a duzentos. Já tá de volta? Segunda. Peraí que eu vou pegar o negócio. Já varrei ali. Já se jogou tudo de novo. É, pai. O negócio no eternal não tá muito bonito, não. setenta e sete, setenta e três, oitenta. Setenta e um por cento. Na primeira tá faltando gasolina, né? Bora ver se vai aqui. Primeiro eu não ganhei nada, pô. Dá uma pausa aqui que demora. Olha, aqui tá dando 0,5... 0,5307. No primeiro eu não ganhei nada, galera. Aqui eu ganhei 42. Alguma coisa errada lá no primeiro prêmio. Aqui eu ganhei 42. Aí tá valendo. Né? Tem que ver. Tendo que não tinha gasolina, pra não ter descido um pouco mais, colocado mais gasolina, né? Mas eu vou ver isso depois. Depois eu vejo isso. Deixa eu ver aqui. Eu pensei que já não tava mais pagando 50 dólares. 40 dólares, mais ou menos. É a quarta frota aqui, galera. É essa aqui. Expedição. E as músicas é essas aí, que é a manhola. Na televisão. 2 tiros bem dados aqui, 2 dominó ok. Isso aqui 0,1 é pouco. Alguma coisa tá acontecendo. É a quarta frota agora. Quarta frota. Quarta frota, 85. Será que era pra mim ter ido pra 70? Pra dar 0,4 na outra. Por isso que eu fiz de errado. Mas tudo bem, foi ganho, né? Ok. Vamos. Pausar aqui. Galera, mais um tiro certo aí, tá? Então. Control V. 34. Tá bom. Quase 100 dólares hoje. Mas a minha primeira flat lá, eu fiz merda. E eu vou ver quanto é que tem de gasolina nela, que eu acho que vai precisar. Vamos ver aqui as flats. O eternal ainda tá pagando, galera. Deixa eu colocar aqui que eu tenho mais de um eternal, não? Onde é que eu deixo? Um, oito. Primeira flat. Cadê a primeira flat? Que machinha gasolina. Ah, tinha pouca gasolina. Tinha pouca gasolina. Não vai dar pra fazer um contrato ainda não, eu acho. Bora ver aqui a brasileira. Ah, tá, pai. É, se três dias for, não, eu quero sete dias. Sete dias. A brasileira já vai. Agora estão fazendo contrato menor também, de três dias, olha. Ah, mas são malandro, meu pai. Se tiver pouco dinheiro, deixa eu jogar. Né? Deixa eu jogar aqui nessa. Tem gasolina, contrato. Três dias, zero set. É multa ainda. Vou ver depois. Contrato flat. Essa tem, essa tá faltando. Três dias. Bora comprar só três dias dessa aqui logo. Vai com a média. Aí dá pra jogar todas, pelo que eu tô vendo. Mas dá pra fazer contrato em todas, meu. Foi, foi. Já estou aqui, né, com certeza. Deixa eu ver aqui. Já tem ou não? Já foi ou já não foi? Não, não foi, galera. Ah, não. Tá aqui dizendo que já... Tá indo, mas eu não tô vendo aqui, ó. Na atividade. Ixi, olha. Já tá o contrato lá, olha. Isso aqui não foi pra blockchain direito, não, pelo que eu vi. Essa daqui é mais um contrato. Ninho de contrato, três dias. Bora lá. Se eu ganhar, eu faço mais um contrato de três dias pra esse daqui. Vou confirmar. Deu dia? É. Vale a pena? Vale. Olha, não tá dando atividade, tá vendo? Só paga e faz interno a transação agora. Não, tu não vai dar. Transação é externo. Já foi, tá vendo? E a música? Então tá. Então a tropa número... Três eu posso. E a número... A brasileira. A três e a brasileira eu posso. Vamos lá pra expedição. Três. Mudou mais coisinha, né? 83%, 79%, 75%, 73%, 71%. A três e a brasileira. Pausar de novo, que isso demora. Olha, mais uma expedição que deu certo aqui, tá? Se eu ver que dá pra me sacar, eu saco o dinheiro, né? Vamos lá. Agora é a expedição brasileira que eu tenho que fazer, né? Brasileira. Eu fiz uma frota com o nome de brasileira, galera. Dá homenagem ao nosso país, né, pai? Brasileira. Aí a Ragsorque lá vai ter que pagar o contrato. O contrato não tá barato, deve ser de 7 contas, pai. A mãe tá na sacanagem com a menina. Tá brincando. Eu tenho que fazer um muleque com essa mulher. Ela tá aí doida com isso daqui. Vamos lá. Essa é a minha mãe. Ela fica na sacanagem. Foi tudo. Ah, tá. Foi tudo. Foi o quê? Foi tudo, né? Ela fala com ela, é? Tá mostrando que saiu de lá, ó. Vou dar mais uma pausa aqui. Galera, a brasileira também foi. Todos os meus tiros deram ok, galera. Porra. Sai que eu tô fazendo o quê? Eu tô pegando, né? E tô fazendo os contratos. Que eu não tinha. Né? Vamos lá pras flats. Tá faltando só um contrato. Todos eu tenho contrato ali. Vai faltar gasolina em algumas aí. Vou até ver qual é que tá faltando gasolina. Essa daqui eu gasto um pouco de gasolina nela. Essa daqui eu gasto um pouco. Essa daqui tem 100%. Vou tentar fazer o contrato dessa aqui. 3 dias 07. 1,6. Deixa eu dar restart aqui pra ver se... Quanto é que eu tenho de verdade mesmo, né? 1,29. Vai pra 3 dias que eu tenho o contrato dela, né? É o jeito. Vamos ver se vale alguma pena essa flat aqui. Senão eu vou ter que desmontar ela. Você vê que ela tá muito cara e pagando pouco, eu desmonto. Essa que eu comprei aqui. Mesmo que tá no preço bom, né? Eu desmonto e monto com uma configuração menor. Então é a Razord. 1.000 MP. Vamos lá. Expedição. Razord. Olha, todos os dados foram ok. 71%, pai. Sempre eu jogo no 70. Nem que eu perco. 72. 70 é pouco. Olha, tá pouca. A mineração dela tá pouca. 1,72, né? Muda o que aqui? 7, né? 65,7. 65 é pouco. Tá mudando o que? Mudar 2, né? Não, bora tentar pegar 1 aqui. 70%. 79. 79. 79. Sucesso. Vamos sacar, pai. Já vou botar dinheiro aqui dentro. Né? Eu saco. Olha o gráfico. Agora eu vou olhar o gráfico aqui. Minas. Uma muita fega. Mas isso aqui é o ritual da manhã, tá? É o ritual. 80 subiu, olha. Deixa eu ver como ele tá lateralizado. Eu coloquei em 7 dias. Não, 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 não. Ele deu uma subidinha aqui. Ele pode explodir, mas hoje ainda não é o dia de apostar na subida dele. Tem pouco tempo que ele fez alguma coisa. Vou sacar e colocar em bem de mim, galera. Quanto é que eu pago? Clame eternal. Vou pagar 28% a mais, cara, agora. 28%. São filhos da puta, né? 28 de 1,33. Deixa eu ver. 1,33 não tá aqui, não? Rapaz, que diabo é isso já. Olha, o de menor não vê isso daqui, não. Subir aqui, subir aqui, aqui. Diminuir aqui. 1, ponto, 2, 3, 3. Né? Deixa eu ver quanto é que vai ser. Vai ser 28 vezes. 28. 3,4. 2,4, né? 0,3,4. Peraí, deixa eu fazer direito esse cá. Quanto é que tem aqui? 1,8,2. 8,2, né? 8,2, né? 8,2 quanto eu tenho mesmo? Estou me batendo aqui nessa conta. 1, vírgula, 1, 3,3,3, vezes 8,2. 8,2. 1,2, né? É, dividido por 100. 2,3,3,4. 2,3,4. 1,2,3,4. 1,2,3,4. 2,3,4. 1,2,3,4. 2,3,4. 2,3,4. 1,2,4. Vamos sacar e botar na pose, pai. Que a gente não é besta. Vamos sacar. Yes. É dinheiro que está lá. A pose deve estar até melhor lá. Vamos sacar. Vamos sacar. Vamos sacar. Bora ver como é que está a pose aqui. Ficar brincando com a Eternata, pai. Não sei que esse negócio vai subir ou descer. Eu já minto lá na pose. Olha, subiu. Olha o gráfico, ó, da pose. Vi. Olha aqui. Vou para a pose, pai. Não estou doido, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a pose, 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 pose. Já está lá o dinheiro. É, não caiu. Já, né? Agora tem que transformar, né? Vamos colocar a pose aqui. E ao mesmo tempo a gente vai na cake. A BSW não quis transformar. Mas vou tentar. A BSW você ganha a FII. Mas se você perder a FII na transação, você perde a FII também, né? Às vezes dá falha na... Olha, o BSW está até caindo. É mais droga no BSW. Vou jogar. Vou trocar no alo aqui. Ixi, caindo a BSW. É, rapaz. Essa BSW está demais. Bom, o Eternal já está fora aqui, ó. Já está fora. Bora ver se ela troca. Vou colocar para 1% na troca dela. Dá a pausa até abrir. Rapaz, abriu para o rápido. Exxange. Exxange. Acabar aqui que eu tenho que tomar meu café, né, Gabi? Vamos lá. Eternal. Já era para te conhecer o Eternal, né, bonita? Mas... Não acho. Eternal. Maxi e BUSD. A gente sabe quanto é que está dando mesmo. E fica amarelinho. 70. Já está aumentando a Eternal. Mas é essa estabilização da Eternal. Sobe e desce, sobe e desce. Ele vai querer falhar aqui. Ele vai colocar para 1 para não falhar. Tá 1, tá 1. Ó. Nosso ápice. Deixa eu ver. Agora tem que firmar. Eu quero ver. Ele está da marcha. É que estou mais aberto. Ah, botou uma conta e três aqui, viu? Por isso que eu não sabia. Ah, o Mibu. O Mibu. Aqui a gente não vai mais fazer nada. A gente sai que está pesado. Aqui também. Aqui. A gente vai usar. Bora ver se já foi. Aqui no Abiswap. Vamos ver se já caiu o nosso dólar aqui. Aqui. Vamos aqui. Ver se tem dólar. Vai, pose. Deu para tirar de eternal e botar na pose, mãe. Então nós vamos ficar ricos, eternal. 70. Já foi. Max por pose. Não vai dar muito, não. Mas ela é 13. Vai fazer o swap. É agora. É agora. E vamos botar lá dentro, pai. Miau, miau, miau. Miau, miau. É, teu gatinho é bonito. Tem um gatinho. Me dá aí teu gatinho. Mostra aqui teu gatinho. Deixa eu botar para a galera ver aqui. Traz aqui, tá, gente? O gatinho. Traz o Bibi e o gatinho. Traz, traz. Bibi. Já tem as poses. Mas não pega pelo rabo. Vem aqui. Vem aqui, deixa eu mostrar pra gente. O nome desse é? Bibi. Fala. Fala. Bibi é o nome desse. Traz aqui o outro. Deve o gatinho. Olha, eu estou apresentando. Esse é o Bibi. Bibi, Bibi. Toma. Esse daqui é o? Como é o nome desse? Miau. 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 O nome desse é Miau. Rapaz, esse Miau eu vou te falar. E ela é a? Como é o teu nome? Como é o teu nome? Como é o teu nome? Uhum. O nome dela é um. Toma. Olha aqui, olha. Tem esse aqui. Olha aqui. Pega o unicórnio lá, rapaz. Pega o unicórnio. Como é o nome desse? Isso aqui é uma piada, mano. Uni. Parabéns, meu nome. Uni. Como é o nome? Uni. Uni. Olha o Uni. Uni é bonitinho também. Tchic, tchic, tchic. Está vendo? Toma, Miau. Obrigado, tá? Dá tchau para o pessoal. Tchau. Fala tchau aqui, aqui, ó. Aqui, Bianca. Aqui na câmera. Dá tchau, tchau. Ah, vem mais para cá. Ah, peraí, 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 peraí. Dá tchau agora, dá tchau, tchau. Ela não está muito afeu hoje, não. A bicha é brava. A bicha é brava. Isso daí é o amor da mamãe. Tu é doido, mano. Ela fica virando bicho com ela aí. Vamos lá no NFT. Vamos colocar quantas coisas você tem. 13,8. Tá, de onde eu tenho mais do que isso, rapaz? Pronto. 13,8. Vamos ver se vai para as 13,8. Bora ver se dá para comprar. Até eu já estou gostando dessas músicas. Aqui, a FI é meia cara, né, galera? Deixa eu ver se é isso daqui a FI mesmo. Depois eu vou calcular. Vou colocar aqui na Binance, né? Já vê quanto é que é essa FI de verdade aí. BRB. Bora lá ver quanto é que está dando. É aqui, ó. Não, não foi tudo aquilo lá, não. De gás, está vendo? Eu trouxe. Olha. Está girando, está falando. Olha para o bonequinho dele. Dois dólares com o meme, hein? Dois dólares. Não dá para brincar, não. É um dinheirinho, hein? Cadê, cadê, cadê? Já está lá. Olha, peguei o engenheiro, pai. Deu uma forra aí, olha. Ok. Grade 4. Coloca a linha de steak, né? Rapaz, peguei aqui um engenheiro, pai. Vamos confirmar. A gente vai ver aqui a transação. A gente vai ver quanto é que deu a transação também aqui. Já não acabou a interação, né? Acho que já, né? Já? Acho que já. Bora apertar aqui. Onde está o bebê? Acho que já foi aqui. Ele está aí. Aqui está a miau. Onde está o bebê? E o Unis? Eu vou deixar mais dois dias para eu fazer outro apó aqui, tá? Cadê? Já está lá. Vamos por... Está chato aqui para entrar, hein? Sumiu? Aqui eu não uso o macho, já acabei. O Unis apareceu? Rapaz, falta achar o bimbi. E a gente vai ver quanto é que deu a última transação aqui na pós. Apó. Apó. A última transação desse aqui, ó. Não foi tão barato também, não. Não foi tão barato também, não. Control A, Control V. 79 centavos. Três dólares praticamente para entrar, né? Olha essa música. Eu gosto dela. Agora eu vou ver quanto é que a gente faz na pós lá. Na pós em cima. Já tinha quatro pós para botar, olha. Essas pós aí vai ser para a próxima. Não interar de novo, vai dar um 100 pós, sei lá. Bora ver quanto é que a gente vai fazer aqui. Por semana, por mês, por... Olha, um dia está dando nove pós. Sete dias, 70 pós. Trinta dias, 340 dólares, né? Sessenta e sete pós. Onde é que estão? Onde é que estão? Sumiu tudo? Será que é isso mesmo, velho? Eu já acabei com as mãos. Nove dólares um dia agora, olha. Toma. Sete metros. Sete dias, 70 dólares. Era um pouco mais isso, eu acho. Está muito irritando ainda. Trinta dias, 340 dólares. Eu pensei que ia ganhar um pouco mais aqui. Não tem problema. Por quê? A moeda está fazendo isso aqui, galera. Pós. Coloca logo aqui também. O Miners. A gente vai comparar aqui a pós com a Miners. Depois eu vou ver aqui quanto é que está a minha... Eu comprei, galera. Eu comprei meio imundo de ADA. E se começar a subir, eu vou comprar mais. Eu peço. Vou aportar nada. Eu tinha me esquecido de fazer isso. Será que eu não ia ter feito isso hoje? Eu não sei. Olha lá. Eu vou baixar aqui. Para a galera. Olha, essa música eu gosto dela. Quando você botar algo. Então... Vou botar outra aqui. Então... Olha o boi da carapeta lá. Tá bom. Duas músicas. É o boi e o coi. Então, aqui no alto... Olha o boi. Olha o boi. Olha. Ela está querendo se estabilizar. Se ela passar aqui, daqui para cá... Não sei se ela vai ficar em Pompidamp. Ela está querendo se estabilizar. Já a pós não, para ver. A pós... Ela já fez o movimento de queda dela. E agora ela está em movimento assimétrico de subida. E tem um volume bom aqui. Apesar que a mãe não está tendo volume de gente negociando aqui. Está vendo? É o pessoal que está sacando todo de igual eu. Com medo. Negociando. Fazendo transação e negociando. Então, eu vou parar de me posicionar na pós. Se eu ver que a ADA está subindo. Vou mandar para a Binance. Vou ficar na Binance. Mando o BSW, não subiu. Eu cumpriu uns 70 ontem. Nos sete dias, ainda não está tão... Ainda não fez esse movimento ainda de subida. Dá tendo tempo. Porém, aqui é o ombro. Aqui é o cabeça e o ombro. Se esse daqui subir, vai confirmar o movimento de ombro, cabeça a ombro. E até o movimento de xícara aqui. Se esse daqui subir para cá. Esse patamar de quanto? De um dólar. Se passar de um setenta e oito. Se passar de um setenta e três. Um setenta e oito aqui. Passar dessa alta aqui. E realmente chegar aqui um e oitenta. O movimento de reversão foi concluído, né? Vou colocar para três meses aqui. Está vendo? E aí vai buscar aí seus dois e trinta. Passar de um e oitenta, o movimento de reversão está sendo concluído. E ele vai passar de dois e trinta, né? E a alta histórica dela é bem capaz que ela possa chegar na alta histórica dela, que é aqui de dois e oitenta. Vai subir. Ela vai bater mais de seis dólares no meu pensamento. Seis, sete dólares. Oito dólares até. Tá bom? Mais um vídeo top, galera. Aquele abraço. Não se esqueça de se inscrever, de apertar no sininho. Para estar concorrendo nos futuros. Escola Chifre, né? Capturar a tela. Eita, esse pessoal faz barulho. Aí eu vou fazer mais do que. Capturar a tela. Passar para o seu amigo, né? Para ele fazer a mesma coisa. Vocês ficam trocando tela capturada aí. De quem se inscreveu, quem tiver mais tela capturada, me ajudou a levantar meu canal e eu ajudo vocês. Eu passo meus escola-chip para vocês, meus avatars de NFT para vocês. Eu estou convocado e vou acumular mais. Eu vou começar agora a mexer também com o Axie Finch, tá bom? Aquele abraço. Tamo junto e fui, galera. Tchau, galera.